Dá fim de comprar jogos mídia física com preço top? Conheça o parceiro do canal, Alex Games, e baixe agora o aplicativo da loja Shop. WhatsApp na tela, tenho certeza que você terá o melhor atendimento e o melhor suporte. Link na descrição. Salve galera, sejam todos bem-vindos ao canal Max Gameplay. E hoje nesse vídeo pessoal, eu não só irei falar para vocês quais são os 3 jogos grátis de dezembro, mas também falarei o quanto você ganhou com estes jogos, quais foram os valores destes jogos. E posso já adiantar para vocês que foram mais de R$500,00 para quem é assinante da Plus e recebeu em dezembro, que vai estar recebendo em dezembro estes jogos. Então claro, antes de passar toda a informação, o conteúdo que está bacana diferenciando para vocês este vídeo, conto com a ajuda de vocês se for novo em nosso canal, ativando a sua inscrição no botão aqui embaixo. Também ative o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos de notícias, jogos grátis e muitas novidades. E deixe aí o seu positivo gostei para a nossa alegria. Então sem mais delongas pessoal, bora para o vídeo. E começando o vídeo galera, aqui no blog da Playstation, já mostrando para vocês a imagem aí que foi postada pela própria Sony, pela própria Playstation, os jogos do mês de dezembro, foram estes 3 jogos que o Insider aí, famosíssimo já, por ter acertado 4 meses consecutivos, o Bilbil Khan, confirmou realmente que estes jogos viriam. Então foi o Godfall, né mano, como vocês estão vendo aí, o LEGO DC Vilões e o Mortal Shell, tá? Então estes 3 jogos vai ser ofertado aí para o mês de dezembro, para quem é assinante, como eu falei. E você poderá baixar estes jogos a partir do dia 7 de dezembro, que se eu não me engano cairá numa terça-feira, tá? Estou gravando este vídeo na quarta-feira, os jogos aí foi adiado, né? O anúncio destes jogos foi adiado pela Playstation, costuma vir na última quarta-feira do mês, veio hoje aí na quarta-feira, dia 1º de dezembro. Então vocês já estão sabendo quais são estes jogos, claro, agora vocês querem saber quais são os valores de cada um destes jogos e somando tudo, quanto ficou aí com estes jogos, né? Você que é assinante da Plus, com certeza está curioso em saber. E bom pessoal, como vocês estão vendo, a thumbnail, né? Grátis, três jogos de dezembro, o PSN dá R$ 504,84. Arredondando para vocês, né? Eu fiz estes cálculos aí na calculadora, como vocês estão vendo, né? R$ 149,95 mais R$ 229,99 mais R$ 124,90, que deu no total R$ 504,84. Então, este é o valor total dos três jogos que foi ofertado aí na Playstation Plus de dezembro, tá? Eu vou estar mostrando um por um para vocês verem que realmente estes jogos estão com esse preço, tá? Para quem é assinante da Plus, um dos jogos está com desconto, que é o Godfall, né? O Godfall, por exemplo, está R$ 149,95, mas você ganha ali um descontinho se você for assinante da Plus. Até este mês de dezembro tem a data informando mais embaixo que você pode estar pagando com um pouco mais de desconto, tá? Então, você vai gastar R$ 149,95 no Godfall. Lembrando que a versão do Godfall que vai ser dada, talvez não vai vir com o modo campanha, tá? Eu não quero! Então, só informando vocês que vai vir os modos que talvez não seja o modo campanha, o jogo completo. E aí, eu estou colocando o preço da versão completa, tá? E o Mortal Shell? O Mortal Shell é o jogo completo, R$ 124,90. Então, um jogão também bacana, o Mortal Shell. Para quem curte aí, Souls-like, né, mano? Vale muito a pena. Para quem acompanhou o canal sabe que o único jogo que eu joguei aqui, Souls-like, foi o Sekiro, que eu platinei. Então, o Mortal Shell, galera, para quem curte, né, mano? Como eu falei, Souls-like, vale a pena experimentar, testar aí para ver se gosta. E aí, ó, LEGO DC Super Vilões, tá? R$ 229,99. Esse é o jogo mais caro dos três, mano. LEGO DC Super Vilões, mano. Tá custando esse preço, irmãos. Então, só para vocês verem, é, rim, mano, que os jogos não foram baratos, tá? Comparado aos outros meios, para mim, foi um mês excelente, tá? Um mês exemplar, ainda mais em questão de custo, né? Valor de jogos. Tá muito salgado os preços dos jogos. Então, no total, aí, mais de R$ 500 de jogos, você que é assinante da Plus recebeu, que vai receber nesse mês de dezembro. Claro, melhor do que nada. E é isso aí, galera. Agora, eu ia finalizar mais um vídeo. Peço muito obrigado a todos vocês que ficaram comigo no começo ao fim. E comentem aí o que vocês acharam desse conteúdo. Foi bacana mostrar também não só os jogos e os preços? Comentem. E, é claro, não posso deixar de convidar você, se for novo em nosso canal, ativar a sua inscrição no botão aqui embaixo. Também ative o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos de notícias, jogos grátis e muitas novidades. E deixe aí o seu positivo gostei para a nossa alegria. Vejo todos vocês no próximo vídeo. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Falou. E... Fui!